E olha só, a campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil vai até o fim deste mês. Mas o indicado é que os pais não deixem para procurar os postos na última hora. Em Rio Preto, a cobertura ainda está longe do indicado pelo Ministério da Saúde. A procura pelas vacinas, principalmente nos dias mais frios, está abaixo do esperado. Mas mesmo com uma manhã gelada, Janiele quis garantir o quanto antes a proteção de Sofia. Eu acompanho todas, porque eu trago elas periodicamente para ficar mais tranquila, para a saúde dela. A gente se preocupa com a criança. A campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra o sarampo e a paralisia infantil tem a meta de imunizar 95% das crianças, com a idade entre 1 e menores de 5 anos. Em Rio Preto, até agora, foram pouco mais de 30%. Das 19.075 crianças na faixa etária estipulada pelo Ministério da Saúde, menos de 4.000 tomaram a vacina em Rio Preto. Única forma de proteção destas doenças. Na minha opinião, é importante cuidar, estar em dia, as vacinas, prevenir as doenças. No futuro, está tranquilo, né? A campanha é voltada também para as crianças que estão com a carteirinha em dia. É uma dose de reforço para uma proteção ainda maior. Essa dose, ela é importante porque ela reforça a imunidade. Ainda mais nesse contexto que a gente tem observado, quedas de cobertura, volta de algumas doenças. O Brasil hoje vive um surto de sarampo, né? Na região norte. Então, com certeza, a campanha é muito importante para a gente evitar a introdução do vírus na nossa cidade e casos, principalmente nessa faixa etária, de crianças pequenas, onde a doença pode ser mais grave, evoluindo com complicações e causando, inclusive, mortes. Para proteger os próprios filhos e a sociedade como um todo, o ideal é que todas as crianças, na faixa etária estipulada pelo Ministério da Saúde, tomem as gotinhas e a picadinha. Porque a imunização de todas as doenças é importante, apesar de todo o choro, da carinha de sofrido, mas a gente sabe a importância que é difícil, né? Se eles ficarem doentes, é pior. Com certeza, gente. São doenças graves e a vacina é a única forma de imunização. Então, ó, não esquece, no sábado vai ser realizado o segundo dia D de vacinação da campanha. As UBSs de todo o Brasil vão ficar abertas para vacinar os pequenos. Levem seus filhos, porque é a única forma de se livrar dessas doenças. O que você ouvir diferente disso é mentira, não é verdade. Vacine é muito importante.